Música Começamos o Revista Dessa Semana debatendo sobre um assunto que tem repercutido na imprensa e redes sociais, o preconceito racial. O caso do goleiro Aranha, jogador do Santos, reacendeu a discussão nas últimas semanas. Ele foi chamado de macaco pela gremista Patrícia Moreira e por outros torcedores do Clube do Rio Grande do Sul durante um jogo da Copa do Brasil. E esta semana o assunto voltou à tona após insultos racistas contra o jogador Mário Balotelli do Liverpool nas redes sociais. Mas preconceito racial é crime? Qual a penalidade para as pessoas que têm essa conduta? Quem esclarece as nossas dúvidas é a advogada criminalista e professora de Direito Penal, Denise Maldonado. Professora Denise, muito obrigado pela entrevista ao Revista. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz em fazê-lo. Professora Denise, a primeira pergunta é se ainda existe preconceito racial no Brasil em pleno ano de 2014? Vitor, infelizmente o preconceito sempre existiu e ainda existe no Brasil. Não somente no Brasil, mas os acontecimentos recentes têm nos mostrado a necessidade da sociedade repudiar a prática de condutas preconceituosas e a necessidade do Estado, inclusive por meio do direito penal, de tutelar, proteger o direito de todos serem tratados de forma igual. É necessário que todos nós tenhamos consciência da gravidade desses atos. Para explicar, ficar mais é claro, para as pessoas que estão nos assistindo, existe uma diferença entre racismo e injúria? Sim. O racismo, a prática do racismo ou as condutas tidas como crimes de racismo estão tipificadas na lei 7716-89. Um crime de racismo significa praticar uma conduta discriminatória. Você discrimina a vítima tratando-a de forma desigual, colocando-a em uma situação de inferioridade em razão da sua raça, cor, etnia, religião, origem. Exemplo. Você impedir a entrada de alguém em um estádio de futebol pelo fato dela ser branca, dela ser negra ou dela ter determinada origem, isso é racismo. Então, existem vários crimes nessa lei. Se a gente analisar cada um dos crimes, a gente percebe que a pena mínima prevista é de um ano. É a pena máxima de cinco anos. O racismo, ele se diferencia da injúria dita injúria racial ou injúria qualificada. A pena de reclusão de um a três anos é multa. Mas o que é cometer uma injúria qualificada? É você ofender a vítima, ofender a sua dignidade, o seu decoro, utilizando-se de elementos atinentes à raça, ou à cor, ou à religião, ou à procedência nacional. Então, se o sujeito é carioca, ou é do Rio Grande do Sul, ou é mineiro. Ou então, fazendo referência à sua condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Um xingamento seria um exemplo? Um xingamento seria um exemplo desde que faça menção a um desses elementos, raça, cor. Há um exemplo que pode esclarecer bastante o fato. No caso do goleiro de Santos. Nesse caso, a expressão utilizada, ofendendo-lhe ou tentando-lhe ofender, quer dizer, aquela expressão que se refere à raça ou à cor, seria a mesma coisa de chamar alguém de branquelo. Isso não significa uma conduta que o discrimina, um tratamento diferenciado a ele. Na verdade, você tenta ou ofende a vítima, atinge a sua honra subjetiva, utilizando-se desses elementos. Então, nesse caso, seria injúria qualificada. Na Constituição Federal, existe algum artigo que trata sobre preconceito? Excelente pergunta, Vitor. Por que existe a lei de discriminação racial? Ela existe também com base ou com fundamento na própria Constituição da República. Por quê? No artigo 5º, inciso 42, está disposto que o crime de racismo, o crime de racismo, a lei de 89, a Constituição de 88, ele é inafiançável, ou seja, a pessoa presa em flagrante pela prática do crime de racismo, ela não poderá ficar ou ter direito à liberdade provisória mediante o pagamento ou depósito de determinado valor. Então, a lei é inafiançável, imprescritível, ou seja, ainda que o fato seja cometido hoje, daqui 20 anos, a pessoa poderá responder por aquele fato. E a própria Constituição da República já estabelece que o crime de racismo deverá ser punido sempre com pena de reclusão, que é uma pena privativa de liberdade mais severa. Além disso, é importante nós nos lembrarmos que no artigo 5º está escrito que todos são iguais perante a lei. E um dos objetivos fundamentais do nosso Estado Democrático de Direito é promover o bem geral de todos, sem preconceitos. Professora, e quem sofre esse preconceito, quem que ele deve procurar rapidamente? Sim. Nesses casos, são crimes. O crime de racismo é um crime de ação penal pública incondicionado. O crime de injúria qualificada é um crime de ação penal pública condicionado à representação. A vítima pode procurar uma delegacia de polícia para noticiar o fato. Ela, tendo elementos já probatórios do que ocorreu, ela pode procurar o Ministério Público, que serão tomadas as providências cabíveis. É importante frisar que a vítima desse tipo de preconceito, ela não deve ter vergonha. Seja a pessoa vítima de racismo, seja a pessoa vítima de injúria qualificada, ela deve procurar as autoridades competentes para que as providências sejam tomadas. Então, no caso do goleiro do Santos, será instaurado o inquérito, houve a manifestação, eu creio, do goleiro de que o fato fosse averiguado. É importante que a vítima não tenha vergonha. Professora Denise, muito obrigado. Eu que agradeço e estou feliz em participar dessa entrevista. Até a próxima. Está chegando o dia de escolhermos os candidatos aos cargos de presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e governador. Na terceira reportagem da série especial sobre as eleições, você vai saber a importância da transparência no acesso aos dados dos políticos para a decisão do seu voto e para o combate à corrupção. Confira. A corrupção pode ser definida como a utilização do poder ou da autoridade para obter vantagens e fazer uso do dinheiro público para interesse próprio de um integrante da família ou amigo. Quanto mais transparente é um governo, mais difícil será de acontecerem atos ilícitos. Atualmente, um órgão internacional monitora o índice de corrupção de diversos países do mundo. A taxa varia de 0 a 100. E quanto maior o índice, menor a corrupção do país. Na pesquisa de 2013, o Brasil ficou na 72ª posição. Dinamarca e Nova Zelândia foram os países com menor índice nos pesquisados. Não há nenhuma dúvida que a corrupção surgiu com o descobrimento do Brasil e perdura até hoje. Não podemos achar que a corrupção é um fenômeno nacional e muito menos que a corrupção é um fenômeno deste momento. A corrupção permeia todos os países, permeia a natureza humana. Apesar dos registros antigos na história brasileira, a prática da corrupção ganhou mais destaque após episódios de repercussão internacional. Sem nenhuma dúvida, o maior marco é o mensalão. Mas não no marco negativo, porque ele repetiu estruturas que já aconteciam. Mas pela primeira vez neste país, houve a punição do alto escalão de agentes de um governo. É um mérito o que aconteceu com o mensalão. A principal responsável por trazer esses casos à tona, segundo especialistas, é a transparência. Primeiro, tem esse impacto palpável, institucional, como eu falei. Tanto a lei de acesso à informação, algo que estamos sempre falando de exigir transparência, etc. Como a lei da ficha limpa, de uma vez que você mostra que existe um problema estrutural de vários políticos sofrerem processo, não é um, não é outro, não adianta fulanizar, nem deixar tudo em questões episódicas, porque é algo sistêmico. Tem vários. Mais da metade do Congresso tem algum tipo de processo. As instituições estão funcionando mais, digamos, porque também há uma transparência maior também. Quer dizer, há órgãos de controle, tem o CGU, tem o Ministério Público, tem a Polícia Federal, enfim. Isso acaba deflagrando as operações. Então, muita coisa que antes ficava debaixo do tapete, nos últimos anos, na verdade, estão vindo à tona. O foco do TRE é combater a corrupção eleitoral. Ou seja, alguém vender-se, ou vender algum recurso público em troca de voto. Ou seja, aquilo que tem impacto na campanha eleitoral. E se você ainda não escolheu os candidatos desta eleição, um novo site pretende facilitar a vida de quem ainda está indeciso. Para as eleições deste ano, nós pensamos em ampliar o projeto e agregar também candidatos aos governos estaduais, à presidência e os seus respectivos vices. Então, o que acontece? Você pode entrar nesse site, que é o www.excelencias.org.br barra quem quer, e aí você ter esse tipo de informação não só para os congressistas, mas também para os candidatos aos governos estaduais, à presidência e aos vices. E se o problema é associar as ideologias com as intenções dos candidatos, o aplicativo Voto vs Veto pode te ajudar. Depois de baixar gratuitamente a ferramenta que está disponível para as plataformas iOS e Android, aparecem algumas propostas que partiram dos candidatos à presidência da República e à governador. Se concordar com a fala do candidato, você pode clicar em Eu Voto, se não, em Eu Veto. Ao fim das propostas, o aplicativo indica um dos políticos que tem as propostas mais parecidas com as que você aprovou. Neste contexto, a tecnologia serve de aliado para melhorar o acesso dos eleitores às informações. É fundamental que nós tenhamos cada vez mais mecanismos de controle e de combate à corrupção. E, neste ponto, o Brasil tem colocado avanço nos últimos tempos. Por isso que, recentemente, aparecem mais escândalos de corrupção. Mas não é porque ela aumentou, e sim porque o governo e entidades do terceiro setor e também a mídia têm sido cada vez mais capazes de revelar escândalos de corrupção neste país. Com o ponto de vista da transparência, para que o eleitor vote consciente, nós temos trabalhos e temos um sistema no site do TRE, que a pessoa pode entrar na ficha do candidato e ali ela vê, inclusive, tem o retrato, a filiação, o partido, e lá existe uma aba onde a pessoa pode ver se aquele candidato vem respondendo algum tipo de processo. Então, é porque o candidato tem que apresentar as certidões para ser registrado. O Revista vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta com uma reportagem sobre os memes nas redes sociais. Além dos destaques do quadro de cultura. Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto